Olá pessoal, meu nome é Mônica, sou professora de matemática, sou amiga do Alex e vim fazer a correção do PET 2, sétimo ano de ensino fundamental, matemática semana 4. Antes da gente começar, aproveita e já deixa o like aí pra gente, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Ative o sininho pra receber todos os PETs. Eu tô no Instagram, arroba Mônica, a aula underline particular, tá logo aqui embaixo. Vamos lá, o tema são ângulos. 1. Transforme as medidas indicadas conforme é pedido em cada item. Botei um lembrete aqui pra gente, tá? 1 grau igual a 60 minutos, 1 minuto igual a 60 segundos. Então vamos lá. Na letra A, nós temos 35 graus, quer passar pra minutos. Basta multiplicar por 60, vou achar 2.100 minutos. Na letra B, eu tenho 14 graus, 15 minutos e 16 segundos, que é passar todo mundo pra segundo. Então, 14 vezes 60 vai me dar a quantidade de minutos, soma com os 15 que já estavam lá, multiplica por 60, vou encontrar a quantidade de segundos, soma com os 16, tá? Vai dar 51.316 segundos. Na letra C, a gente tem 27 graus e 43 minutos. Quer passar tudo pra minuto, basta fazer 27 vezes 60, mais os 43. Vai me dar 1.663 minutos. Na letra D, eu tenho 210 segundos, minutos, e ele quer que represente em graus e minutos. Eu sei que cada 60 minutos vale 1 grau. Em 210, eu consigo ter 3 graus inteiros, né? Basta dividir por 60, eu vou encontrar 3 inteiros. Então, eu tenho 3 graus inteiros e mais alguma coisa que sobrou. 3 vezes 60 é 180, faço 210 menos 180, vejo quantos minutos sobraram. 30 minutos. Resposta, 3 graus e 30 minutos. Na letra E, eu tenho 8 graus e 49 minutos, e ele quer passar todo mundo pra segundos. Então, é 8 vezes 60, vou somar com 49, vezes 60. Vai me dar 31.740 segundos. Na letra F, eu tenho lá 214.317 segundos, e ele quer que represente em graus, minutos e segundos. Tá? Gente, olha só, vamos fazer por parte aqui, tá? Então, eu vou pegar esse número inteiro, fazer lá o 214.317, e tentar dividir por 60. Vai me dar uma parte inteira e uns quebradinhos. Vou fazer agora o caminho inverso, tá? Vou pegar essa parte inteira, multiplicar por 60. Vou subtrair daquilo que eu tinha e encontrar o que sobrou em segundos. Então, sobrou 57 segundos, e eu tenho 3.571 partes inteiras em minutos. Vou repetir o processo, ok? Então, fiquei lá com 3.571, tentei dividir por 60. Deu 59 inteiros e mais uns quebrados. Faço a mesma coisa. 59 vezes 60 dá 3.540. Vou subtrair pra encontrar quantos minutos sobraram. 31 minutos, e a parte inteira são uma quantidade de graus inteiros. 59 graus, tá? Resposta da letra F. 59 graus, 31 minutos e 57 segundos. 2. Efetue as operações indicadas. Uma e subtração. Basta eu o quê? Arrumar um embaixo do outro, né? Grau com grau, minuto com minuto, segundo com segundo. Tem que ter cuidado, tá? Por quê? Normalmente, quando a gente faz a conta, a gente completa a dezena, vai 1, né? Ou a gente pede emprestado, vem uma dezena. Aqui, quando eu completar 60, vai 1. E quando eu pedir emprestado, em vez de vir a dezena, vem 60. Ok? Fazendo a conta lá, na letra A, eu fiquei com 42 graus, 51 minutos e 54 segundos. Na letra B, 126 graus, 53 minutos e 10 segundos, tá? 15 segundos com 55, vai passar de 60. Vai me dar 70 segundos. Então, desses 70, 60 vai virar minuto e sobrou 10 segundos. E assim a gente vai. Na subtração da letra C, basta fazer direto. Não tem que pedir emprestado de nada, tá tranquilo, né? 18 menos 10, 8. 40 menos 30, 10. 46 menos 12, 34. Na letra D, eu vou ter que pedir emprestado, tá? Eu tenho 90 graus. 0 minutos, 0 segundos. De 0, eu não posso tirar 45. Então, eu tenho que pedir emprestado por minuto. Não tem, vou pedir emprestado por grau. Quando ele empresta, os 90 graus vão virar 89. E vai me dar 60 minutos. Dos 60, eu vou emprestar para segundos. Vou ficar com 59 minutos. E assim eu tenho 60 segundos. E agora sim eu posso fazer a subtração. E vou ficar com 16 graus, 16 minutos e 15 segundos. Na multiplicação, eu multiplico como se não tivesse nada. Eu vou multiplicando pedaço por pedaço. Então, 45 vezes 5, vou ver quantos minutos me deu. 45 vezes 25, vou ver quantos graus me deu. Se eu passar de 60, que tá na cara que vai passar, eu vou então depois fazer, ver quantos graus inteiros eu consegui reunir com aqueles minutos e fazer a passagem. Vai me dar 126 graus e 45 minutos. Aqui na letra F, mesma coisa, só que agora eu tenho que repetir o processo para segundo minuto e grau. Na hora da divisão, tá? Eu tenho aqui 75 graus dividido por 2, vai me dar o quê? 37 e meio. Só que meio minuto é 35 minutos, né? Esse meio 0,5 é 30 minutos. 35 não, 30. Na letra H, eu também faço a mesma coisa, tá? Um por um ali e vou, lembrando que o que sobra, o resto do grau, quando passar para minuto, representa aquela quantidade vezes 60. É o que eu vou passar, tá? 3. Dois ângulos são adjacentes complementares e um deles mede 61. Determine a medida do outro ângulo. Complementar é o que completa para 90. Então, basta fazer 90 menos 61, 29 graus. Dois ângulos são adjacentes suplementares. Suplementar é o super 90, né? É o 180. Então, basta fazer 180 menos 103 graus, 25 minutos e 36 segundos, que vai me dar 76 graus, 34 minutos e 24 segundos. 5. Observe a figura do lado, determine a medida do ângulo, tá? Na letra A, eu tenho... O ângulo é definido, ele sai do ponto A, vai para o O, que é o vértice, e chega no B. Está lá no desenho, 40 graus. Na letra B, eu começo no B, vou para o O e chego no D. Então, eu vou somar 35 mais 30, ok? Então, letra A, 40 graus, letra B, 65, letra C, 17, na letra D, tenho 105 graus, na letra E, 47 graus, e na letra F, 75 graus. Basta fazer o caminhozinho, tá, gente? Vai fazendo o caminhozinho e soma, né? Você não está lá dentro. 6. Observe a figura abaixo. Sendo R, a reta R, paralela à reta S. Esse é o símbolo, tá? As retas paralelas, tá limpa? Determine as medidas do ângulo x, y e z. Bem, x é o que é o oposto pelo vértice com 42. Portanto, é igual, tá? x igual a 42, z igual a 42, e o y é o quê? É o 180 menos o 42. É o suplementar, né? Olha que bonito. Suplementar de z. 138 graus, tá? Vê bem, se eu tenho essas retas são paralelas, eu só abaixei, né? Então, não mudei, não tem inclinação. O z é como se fosse a mesma coisa ali. Gente, se vocês ficaram com dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Eu estou aqui no Instagram, arroba monica, underline, a aula underline particular. Não se esqueça de curtir o vídeo, tá? E se inscrever no canal. Compartilha com os amigos também, para eles receberem o conteúdo, tá? Até a próxima! Tchau, tchau!